Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui para o canal e o vídeo de hoje é mais um da série Mesa Posta Todo Dia. E para você que está chegando aqui agora e não faz ideia do que eu estou falando, eu vou explicar. Meu nome é Jéssica e eu sou proprietária da loja Jéssica Avila Homer, vou deixar o site aqui para vocês. Que é uma loja especializada em roupas de mesa feitas em tear manual. E na minha conta do Instagram, eu posto diariamente todas as minhas mesas de café da manhã. Como uma forma de inspirar você a montar uma mesa também no seu dia a dia e também para vocês conhecerem todos os produtos. Então eu pensei, por que não levar esse tipo de conteúdo também para o canal? E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu reúno todas as mesas que eu postei lá no Instagram durante a semana em um único vídeo, que é o que você vai conferir agora. Bom dia! Segunda-feira por aqui e hoje estamos de azul. Estou usando esse americano lindo que é lá da loja, é o modelo losango. Olha como que ele faz uma vista na mesa, gente. Combinei ele com o guardanapo 2 em 1 azul. E estou usando hoje, ó, esse porta guardanapo de sempre viva. Que é todo colorido. Aí, como já tinha bastante cor, né, eu escolhi a louça branca, porém mantive o azul aqui nos talheres. E a taça eu coloquei a transparente mesmo. Tentei colocar azul, mas ficou muito, muito azul. Não era muito a intenção de hoje. Aqui no centro, eu coloquei os vasinhos. Ainda é aquelas flores de sexta-feira ainda, gente, ó. Até que está sobrevivendo. Aqui uma fruta. E estou tentando ser mais saudável hoje, ó. Fiz uma tapioca, porém tem anos que eu não faço tapioca. Eu fiz tapioca quando eu me mudei pra cá. Depois disso, nunca mais fiz. Então, ela não ficou assim a coisa mais linda. Mas está gostosa. Rechei com mussarela. E coloquei nessa bandejinha de bambu. E coloquei... Como eu não queria colocar mais nada aqui na mesa. Coloquei o vasinho em cima da bandejinha. Olha só pra preencher. E ficou assim a nossa mesa de hoje. Oi, gente. Bom dia. Terça-feira por aqui. E quase que essa mesa não sai, gente. Sério, já deve ser quase meio dia. Ontem a gente teve live. Foi uma correria. Hoje de manhã também. Muita gente mandando mensagem. E eu nem tomei café ainda, real. Mas acabei de montar aqui. Tentei fazer minha tapioca de novo. Parece que ficou pior do que ontem. Mas enfim. Ó. Aqui também coloquei o bolo de banana. E tem laranja. Vocês sempre me perguntam se eu como tudo que tá na mesa. E hoje, gente. Com a fome que eu tô, com certeza eu vou comer. Mas geralmente não. Geralmente eu deixo a parte doce, sabe? Pra comer à tarde. Numa sobremesa. Ou coisa do tipo. Porque senão fica bastante coisa, né? Eu coloco mais pra mostrar como sugestão pra vocês também. Mas tem dia que eu como. Por exemplo, se tiver só uma... Talvez não coma tudo. Mas como um pouquinho de cada. Do que tiver na mesa. E vamos falar da nossa mesa de hoje então, né gente? Porque, olha. Eu mostrei esse americano aqui ontem. Na live. Com essa mesma composição aqui. E achei linda. Falei, ai. Quero montar amanhã dessa forma. E olha só. Esse é o mesmo modelo do americano que eu usei ontem. Porém, nesse tom de verde. Lindíssimo, gente. Olha. Não é um Tiffany. Eu não sei te dizer. É um verde menta, sabe? Super lindo. Combinei aqui com o guardanapo 2 em 1 cru. Ou porta guardanapo de margarida. E pra ficar uma coisa bem delicada. Coloquei a louça branca. E a taça transparente. Acabei de perceber que a minha luz da sala está apagada. Por isso, acho que a imagem não vai ficar tão boa. Mas eu tento corrigir na edição pra vocês. E ficou assim, gente. Foi corrida. Por isso não tá tão bonitinha aqui no meio, né? Acabei colocando do jeito que deu. Porque eu tô realmente já com fome. Tremendo mais que o normal. Agora eu vou fazer meu café e tomar. Porque o dia hoje tá assim. Uma loucura. Uma loucura. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Bom dia. Quarta-feira por aqui. E já saindo uma mesinha. Mais colorida. Já pensando aí no carnaval. Ó. Hoje eu tô usando um trilho. Esse é o trilho de rami cru. Coloquei aqui pra dar uma carinha mais colorida. Esse guardanapo dois em um. Que ele também dá pra ser usado como lugar americano. Com o porta guardanapo de junco. Usei a louça branca pra dar uma quebrada aí no colorido, né? Mesmo assim ainda trouxe os talheres azul. Pra combinar aqui com o nosso guardanapo. Taça transparente. Ó. Aqui no centro eu deixei esses bolzinhos de coração com fruta. Minha tapioca está melhorando. Diminuiu o tamanho da panela. Então eu fiz de duas vezes. Ó. Essa foi a primeira. Essa daqui foi a segunda. Ó. Já tá melhorando, gente. Ó. Até o final das semanas que vai ficar perfeito. Aqui. Coloquei esse... Essa jardineira colorida. Que eu achei que combinou com o guardanapo. Ela só tá um pouco torta aqui. Aí. Agora sim. E eu poderia colocá-la no meio também. Ó. Ficaria super bonitinho aqui no meio. Ó. Se você vai fazer uma mesa pra mais lugares, inclusive. Também dá pra você usar ela no meio. Só que aqui, como eu tenho uma mesa inteira. Só pra mim. Coloquei ela de ladinho e usei esse prato de bananeira pra colocar as tapiocas. E a mesa ficou assim, gente. Ó. Bem colorida. Não reparem essas caixas aqui. É um pedido pra embalar. Gente, olha o tamanho desse pedido. Sério. É um pedido só. Olha isso. Olha o tanto de coisa. Isso aqui vai bonitinho, tá, gente? Não vai assim, não. Ó. Mas é muita, muita, muita coisa. E vai lá pro parar. Tem que embalar, juntar elas. Tentar otimizar ao máximo o espaço. Mas é bastante coisa. Mas voltando aqui pra nossa mesa, ó. Ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Depois comentem aqui embaixo. Qual mesa que vocês mais gostaram. Bom dia. Quinta-feira por aqui. E hoje, ó. Com uma mesa um pouco diferente do que vocês não acostumados a verem por aqui, tá? Escolhi hoje esse americano cru. Com esse detalhe em preto de nozinho. Coisa mais linda, gente. Ó. Tem dos dois lados. Tem as franjinhas. Combinei com o guardanapo dois em um preto. Fazendo essa dobradura de nozinho. Quem me acompanha lá no Instagram já deve ter visto por lá também. Eu ensinando. E aqui hoje resolvi usar esse prato. Fazia muito tempo que eu não usava. Que é esse com um alce. Olha que lindinho, gente. E esse prato ele é muito curioso. Porque ele é grande demais pra ser um prato de sobremesa. E pequeno demais pra ser um prato raso. Mas enfim. Comprei ele no Carrefour anos atrás. E comprei junto com... Essa caneca. Olha que linda também, gente. Ó. Que é conjunto com ele. E tô usando ela sobre esse porta-copos aqui de bambu. Taça transparente. Aqui no centro. Eu deixei as bandejinhas de bambu. Até pra combinar aqui com o porta-copos. E fazer uma ligação entre o lugar americano e as peças que eu usei aqui no centro. Inclusive coloquei banana e coloquei o mirtilo. De longe o mirtilo parece preto, né? Acabou que tá combinando também. Mas ele é... É mais escuro. É um roxo bem escuro. Apesar que aqui tá parecendo bem pretinho mesmo. E aqui fiz tapioca. Hoje tentei de novo, gente. Fiz na panela grande. Coloquei mais goma. Recebi algumas dicas no Instagram ontem. E eu vou melhorar. Vai ficar aquela tapioca bonitona. E as flores eu tô usando as que eu comprei mesmo, né gente? As margueridinhas, ó. Tô usando elas aqui. Estão durando bastante. Essa daqui eu já troquei uma. Na verdade uma só que é antiga. Essas três aqui eu coloquei hoje. E ficou assim a mesa, gente. Ó. Eu vou mostrar pra vocês a diferença do tamanho desse prato aqui. Pra vocês terem uma ideia. Vou pegar outro prato aqui. Ó. Esse prato aqui é da Schmidt. É um prato tradicional de sobremesa. E olha só, gente. A diferença do tamanho. Ele é bem maior. Sim, bem maior não, né? Mas um pouco maior do que um prato de sobremesa. Porém, um prato de refeição. Ele viria até mais ou menos aqui. Aí eu já acho muito pequeno também. Apesar que se você estiver de dieta. Ele é ideal. Ou seja, ele é ideal pra mim. Como é uma refeição, tá? Acho que vou aderir. E ficou assim, gente. A mesa de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Depois comentem aqui o que achou. Vou gostar muito de saber a opinião de vocês também. Bom dia! Sexta-feira por aqui. Dia corrido, pra variar. E hoje fizemos uma mesa rosinha. Ó. Tô usando aqui o lugar americano de Rami. Rosa pink. Olha que lindo que ele fica na mesa. Combinei com o guardanapo branco e o porta-guardanapo de margarida. Coloquei o rosa. O guardanapo rosa. Mas eu queria mais branco, sabe? Pra combinar aqui com o prato, assim. Com a louça. Com as flores. Aí eu escolhi o guardanapo branco. Com o rosa também fica muito bonito. E ele é legal porque ele combina com todos os tons de rosa que a gente tem. Ó. Ficou assim. Coloquei o prato de coração. Já que o nosso Valentine's Day tá chegando. Dia 14. Então se você quiser fazer uma mesa mais romântica. Lembrando que aqui no Brasil a gente comemora o dia dos namorados só entre casais. Mas lá fora o Valentine's Day é o dia do amor. Não necessariamente o dia dos namorados. Então eles têm o costume de presentear todas as pessoas, sabe? Filho, pro pai, pra mãe, pros amigos, entre a família em si. Não é igual a gente aqui do dia 12 de junho que é só entre casais, tá? Lá é literalmente o dia do amor. Então todo mundo se presenteia. Enfim, voltando aqui, ó. Fiz uma mesa com corações. Prato de coração. Usei essa louça aqui, essa xícara. Que não é conjunto, óbvio. Aliás, nem o pires é conjunto da xícara. Eu não sei como que chegou esse pires e essa xícara pra mim. Eu sei que eu comprei os dois juntos, mas eu sei que não são conjuntos. Inclusive aqui, ó. Eu achei curioso também. Porque, olha, ele tem um detalhe super lindo de rosa. Só que, gente, a gente nem vê a rosa. Se fosse aqui do lado de cá, ó. Faria mais sentido, né? Até na hora de colocar na mesa. Acho que não pensaram nisso. Dona Scala esqueceu desse pequeno detalhe. Porque a gente vira... Não dá pra ver, gente. Olha lá. O outro aqui, dá pra ver de cá. O que vocês acham que aconteceu, gente? Ou será que tem algum outro motivo pra essa rosa ser do outro lado? Mas, enfim. Combinei aqui, coloquei ela. Porque tinha rosinha. Acho que fica bonito. É romântica, né? Rosas sempre são românticas. Coloquei a taça transparente. Aqui no centro, hoje, eu não fiz tapioca. Gente, porque eu tô meio enjoada. Mas fiz uma crepioca, né? Que é com ovo e goma de tapioca. Poderia ser uma omelota também, né? Porque é mais próximo de uma omelete com tapioca. Enfim, gente. Ignorem isso. Aqui, coloquei um vasinho com as margaridas. Aqui tem a fruta do dia, que é a laranja. Coloquei nesse bolo rosa. E hoje, o vasinho, eu peguei esse porta-velos. Tá vendo? É um porta-velos rosa. E coloquei as flores dentro dele. Fica meio... Ele é meio grande, né? A boca um pouco aberta. Fica mais complicado de ficar arrumadinho. Mas acho que ficou ok. E a mesa ficou assim. Tem uma almofada bagunçada aqui atrás. Não repare. Olha, gente. Tomar café, que mais tarde tem correio. Tem mercado. Tem live. Tá bem corrido hoje. Bom dia! Sábado por aqui. E aqui, sábado nos tons terrosos. Hoje, tô usando esse americano. Ele tem o fundo cru. Acabamento em costura. Não tá em franja. E ele tem esses detalhes, ó. Que dá pra você combinar com várias cores de guardanapo. Areia, terracota. O café, que é esse detalhe mais escuro. Que também, de longe, parece um preto, né? Combinei com o guardanapo 2 em 1 terracota. O porta-guardanapo de junco. E como eu falei, tudo em tom terroso, gente. Então, a louça foi a terracota. A taça foi a marrom. E ficou assim a composição. Aqui no centro, eu deixei o alfo com banana. Tem doce de leite, banana e granola. Aqui tem um alfo de pão de queijo. Da última vez, eu coloquei uma fatia de mussarela por cima. Só que eu achei muito gorduroso. Apesar de ter ficado uma delícia. Aí, hoje, eu deixei só um creme cheese ali. Se eu sentir necessidade, eu coloco. E as flores naturais que eu coloquei nesses vazinhos, ó. E aí, coloquei esses cordõezinhos. Enfeitados. E ficou assim. Essa aqui tá até sem água ainda. Ou melhor, as duas tá sem água ainda. Que a gente tá muito corrida aqui hoje. Mas eu queria vir mostrar a mesa pra vocês. Bom dia, gente. Começando aqui com a nossa bandeja do domingo. Nossa bandeja posta. Gente, tô fazendo bandeja. Mas pode ser que algum dia tenha mesa também, tá? É só porque pra mim, no domingo, tá ficando mais prático eu fazer a bandeja. E é uma opção diferente pra vocês também. Inclusive, aqui, ó. Hoje, eu escolhi os tons de azul. É um tom mais masculino, né? É inegável, gente. Que é o tom mais masculino. E fica lindo. Não tem erro pra você fazer uma bandeja pro seu marido, pro seu namorado. E aqui, escolhi o lugar americano rustic azul marinho. Combinei ele com o guardanapo azul marinho também. Porta guardanapo de margarida. Que vocês sabem que eu adoro. E aqui é a prova que ele combina com tudo, gente. Ele fica ótimo com tudo. Super coringa. E é diferente, né? Vai além daqueles que é o... No caso que eu tenho, de cipó que é mais neutro. Ele, apesar de ser neutro, ele ainda tem um detalhe delicado que eu acho super lindo. Escolhi também essa louça. Que é um prato da Scala. Ele é todo em alto relevo, gente. Muito lindo esse tom de azul dele. Gosto bastante. Combinei aqui com esse bol. Que eu acredito que não seja da mesma coleção. Porém, é da mesma cor. Também é da Scala. Comprei junto na época, inclusive. E gosto muito. Coloquei aqui a caneca. Também, gente. Também gosto muito de caneca na bandeja. Eu acho bem prático. E ocupa menos espaço, né? Porque não precisa de um pires. Aqui eu até coloquei o porta-copos. Pra servir de apoio pra colher. Mas não precisa, tá, gente? Fiz suco. Esse suco, gente. Isso daqui. Tá muito bom. É um suco de cupuaçu. Pessoal do Norte aí deve adorar também. Eu amo, gente. Tá grossinho. É de polpa. Mas ainda assim, tá muito gostoso. E com esse calor que faz aqui no Rio, gente. Isso aqui tá um sonho. Fiz aqui também um queijo quente. Que nada mais é do que pão com queijo, né? Mussarelo. Coloquei o talher slim branco. No meu já tá até ficando arranhadinho, gente. Olha. De tanto que eu uso. E também coloquei esse arranjinho. O vazinho, né? De flores. Tô usando, gente. Até acabar. Vou usar essa flor. Eu tô usando em todas as composições aqui. E ficou assim. Oi, gente. Voltei pra dar mais um recadinho aqui pra vocês. A partir do próximo vídeo. Eu não vou mais mostrar a mesa. No caso, a bandeja posta do meu domingo. Porque o meu domingo é um dia muito corrido aqui pra mim. Então, em virtude disso, eu vou passar a nossa bandeja posta pro sábado. E o domingo, gente, infelizmente, não vai ter mesinha por aqui, tá? Mas se caso acontecer de ter alguma mesa, como eu falo pra vocês, né? Uma mesa bônus, eu mostro aqui também. Só que como eu falei, o domingo realmente tá muito corrido e eu não tô conseguindo gravar. Então, pra não ter nenhum atraso na liberação desse vídeo, a gente vai fazer as mesas de segunda a sábado. Combinado? E aproveitar também pra agradecer a você que viu esse vídeo até aqui. Te convidar também a se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito ainda. E pra você que já é de casa, comenta aqui qual foi a sua mesa preferida. Eu vou adorar saber. Beijos e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho